Bom dia pessoal, hoje 7 de julho de 2022, graças a Deus aqui mais um trabalho aqui terminado Isso aqui vai para o meu amigo Antônio Carlos Pimenta, lá do Espírito Santo Ele me mandou fazer isso aqui de trinca-ferro Olha lá, toda namora, cateara, madeira toda bordada, toda detalhada aqui Cor da madeira, muito linda Vamos usar o sapão dela aqui 1, 2, 3, 4, 5 Isso aqui é para trinca-ferro, malha larga Está aqui a frente da garola, toda parede dupla Coloco o passarinho por aqui e tira por aqui Está aqui o cochono Com a trava de segurança, como sempre Aqui o forrinho dela também Tudo desenhado na madeira Está aqui, graças a Deus, um trabalho concluído E aí E aí E aí